A polícia civil de Rio Preto já começou a investigar um homicídio registrado hoje Uma mulher foi morta com 12 tiros no parque das Aroeiras 2, zona norte da cidade A vítima Silvânia Berto Wenceslau tinha 46 anos de idade Segundo a polícia, ela havia se mudado há menos de 4 meses para Rio Preto De acordo com relatos de vizinhos, Silvânia foi surpreendida pelos criminosos enquanto limpava a calçada de casa Ninguém disse nada, são poucas informações O que nós temos de informações é que dois homens em um carro preto, encapuzados realizaram aproximadamente 12 disparos de arma de fogo contra essa vítima Vizinhos e familiares não quiseram gravar entrevista A Delegacia de Investigações Gerais está à frente do caso Com esta, já são 52 mortes violentas registradas este ano em Rio Preto De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado 21 a mais do que em todo o ano de 2017 A Delegacia de Investigações Gerais está à frente do caso